Eu queria falar um pouco mais sobre a crise do leite no Rio Grande do Sul e a situação que se encontra nos municípios, principalmente da região Seleiro, Amu Seleiro. Em um ano, mais de 580 famílias produtoras de leite abandonaram as atividades na região Seleiro do Rio Grande do Sul. Barra do Guarita, Bom Progresso, Braga, Campo Novo, Chiapeta, Cornel Bicaco, Crício Mal, Derrubadas, Esperança do Sul, Humaitá, Iancorá, Miraguaí, Redentora, Santo Augusto, São Martinho, São Valério do Sul, Sede Nova, Tenente, Portela, Tiradentes do Sul, Trespasso e Vista Gaúcha. Segundo o levantamento solicitado pela Amu Seleiro, a Emater, o principal motivo é o valor pago pelo litro nos últimos anos, chegando a 0,55 centavos, que tem sido insuficiente para os produtores se manterem ou até pagarem os custos da produção. A diminuição da produção leiteira, Sr. Presidente, a atividade do agronegócio que mais emprega pessoas no Brasil, produz reflexo negativo de grande monta na economia da região, que sobrevive basicamente da agricultura familiar. Ainda de acordo com o levantamento feito, mais de R$ 125 milhões deixaram de circular no comércio de 21 municípios. O êxodo rural provocado pelo abandono da atividade do campo vem tomando proporções maiores a cada dia. O desemprego cresce, o reflexo da crise acaba afetando todo o setor e da sociedade, seja na economia quanto na vida das pessoas. Sr. Presidente, a fraude do leite também contribuiu ao agravamento da crise. Essa problemática toda foi tema de pauta da Assembleia dos Prefeitos da Amu Seleiro, Sr. Presidente, realizada no meio de fevereiro, resultou na decisão de todos os municípios decretarem situação de emergência econômica por conta da crise. No dia 2 de março, o assunto também foi debatido numa audiência pública realizada em Tiradentes do Sul, que reuniu produtores e lideranças de todas as áreas. Na oportunidade, foram apresentadas e demonstradas a necessidade de tomar medidas urgentes para amenizar a crise, que é a mais preocupante que se imagina. O presidente da Amu Seleiro e prefeito de Chiapeta, Eder Bot, apresentou os dados de 21 municípios da região e disse que todos precisam se mobilizar o quanto antes para que a crise não se aprofunde ainda mais. Enfim, Sr. Presidente, eu deixo aqui esse documento comentando que somos solidários a essa bandeira, pois temos consciência da importância que a atividade leiteira representa para o Brasil. Esses valores que deixaram de circular na região afetam a todos. É um dinheiro que deixa de circular na agropecuária, no mercado, no posto de gasolina, na farmácia, na padaria, enfim. Nesse sentido, pensando em organizar um grande seminário para discutir a crise na região, não podemos cruzar os braços. Nós faremos a nossa parte e vamos batalhar junto com todos para encontrar uma saída. É consciência entre os gestores da região, Sr. Presidente, que uma associação só se faz forte e desempenha a sua bandeira a função com a participação e união de todos. Aqui eu só cito, Sr. Presidente. O documento que eu recebi fala Decreto de Emergência Econômica do Município de Amuceleiros, de Municípios da Amuceleiros, que é aquela região. Não importação de leite, extensão do decreto estadual 53.818 sobre a líquida do leite importado. Política diferenciada de preço, compras institucionais. Política de subsídio quando necessário. Combate rigoroso ao sistema de calote existente por parte das empresas do ramo. Renegociação das atividades dos produtores. Abertura de crédito emergencial. Atualização da tabela do Programa de Garantia de Preços Justos pela Agricultura Familiar. Campanha nacional pelo incentivo ao consumo do leite. E também com patamares decentes para que os agricultores possam sobreviver.